Meus amados, estamos novamente aí trazendo minutos com Deus para o seu coração. Hoje, 2 de junho de 2020, gostaria de pensar rapidamente com você em Mateus 28, 20, as palavras que Jesus citou. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus amados, isso aqui não é uma mágica, são palavras de Jesus. É a presença viva dEle no nosso meio, é a presença dEle viva na igreja, naqueles que nasceram de novo, naqueles que confiaram nele, naqueles que creram no sacrifício dEle ali na cruz do Calvário, daqueles que arrependeram, daqueles que nasceram de novo, daqueles que são lavados e remidos no sangue do gordeiro, daqueles que creem em Deus, confiam nas promessas de Deus, naqueles que estão indo para o céu, naqueles que são uma nova criatura, daqueles que estão vivendo na presença dEle, daqueles que meditam na palavra dEle de dia e de noite, daqueles que renunciaram às coisas deste mundo, às coisas passageiras, assim como Moisés renunciou ali no Egito todas as iguarias do Egito para poder viver agradando a Deus. Meus amados, é aqueles que vivem pela fé, é aqueles que hoje estão pregando o Evangelho, com os olhos fitos no céu, esperando a volta de Cristo. Meus amados, eu quero perguntar, você está na presença de Deus? Queria convidar você nesta manhã a crer em Jesus no seu coração e confessar na sua boca Jesus como seu eterno Senhor e Salvador e arrepender dos seus pecados e lançar a sua vida na presença do Senhor e receber o Espírito Santo de Deus e viver na presença dEle. E Ele declara para todos esses que estão na presença dEle, daqueles que se tornaram filhos de Deus, que foram adotados filhos do coração de Deus, que pela fé receberam a salvação em Cristo Jesus e confiados na bondade e na misericórdia de Deus, estão servindo ao Senhor. Queria convidar você nesta manhã, meu amado, a entregar a sua vida a Cristo, a você tornar filho de Deus. É isso aí, meu amado. E aí sim, você pode estar andando na presença dEle e receber essa promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a construmação dos séculos. E fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. É viver aqui na terra a cada momento, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho de Cristo e podendo ter a companhia de Deus na sua vida. Não tem coisa melhor, meu amado, aqui nesta terra. Não existe coisa melhor do que viver na presença de Deus. Você pode ter tudo, pode ter dinheiro, pode ter o que você quiser. Se você tiver a presença de Deus, basta na sua vida. É algo tão importante, meu amado, que no meio dessa pandemia, no meio dessa luta que a gente está vendo de perda, de morte, no meio de desemprego, no meio de um problema econômico do país, país quebrando financeiramente, no meio de tanta crise política, de tantas acusações e brigas, infâmia, difamação, tudo, meu amado. Se você tiver Cristo no seu coração, você tem esperança. Se você tiver Deus na sua vida, a segunda pessoa da trinade, é ter sido a pessoa da trinade na sua vida. Meu amado, se você tiver Deus na sua vida, se você tiver na presença de Deus, você atravessa qualquer situação, porque é promessa dEle, é real, é a presença viva de Jesus nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus falando com você. Você é filho de Deus. O próprio Espírito testifica você é filho de Deus. Ele vai te conduzir, ele vai levar você no colo, nos braços, a todo momento difícil que você está vivendo. Então, meu amado, entregue sua vida ao Senhor, arrependa dos seus pecados, volte para Deus. É o que você precisa de fazer. A nossa vida terá sentido se estivermos na presença de Deus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como Ele declara. É o único caminho que você pode voltar para Deus. Jesus veio reconciliar o homem com Deus. E após a sua reconciliação com Deus, como já expliquei, você virá e verá na presença dEle. E Ele estará com você, todos os dias, até a ultimação dos séculos. Meu amado, se você encontra muitas pessoas tristes ao seu lado, meu amado, leve essa mensagem para Ele. Leve o Evangelho. Compartilhe com Ele este vídeo. E o meu desejo é abençoar vidas com este vídeo. Que este vídeo possa rodar os quatro cantos deste mundo, em vários idiomas, poder levar a mensagem preciosa do Evangelho. Se você gostar deste vídeo, dá o seu like e compartilhe com todos aqueles que precisam de ajuda. Com aqueles que estão doentes. Que Jesus veio para os doentes. Os sãos não precisam, tá? Que os sãos meditem nisso, tá legal? Então, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Se você não é inscrito, vai lá no inscrever-se, está inscrito, está no like, comente os nossos vídeos, tá? Deus abençoe. E aqui é o pastor Danilo Núrias, o seu amigo de todas as horas. Entrega-te o caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Deus abençoe. Fiquem na paz. Um beijo para vocês.